Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi vir compartilhar esse vídeo com vocês hoje aproveitando que eu tô sem esmalte nas unhas e é uma receita caseira pra quem quer fazer as unhas crescerem mais fortes e mais saudáveis vocês sabem que eu adoro trazer uma novidade apesar de que eu sei dessa receita já há bastante tempo mas só agora eu resolvi utilizar ela e utilizando ela claro que eu tenho que vir compartilhar com vocês também é uma receita caseira de apenas dois ingredientes, tá? que são ingredientes nutritivos, fortalecedores e também ajuda a dar uma clareada nas unhas eu espero que vocês gostem, mas deixa eu falar uma coisa tá rolando vídeo todos os dias esse mês de agosto então eu peço que você dê um curtir nesse vídeo pra eu saber se vocês gostaram da dica e me digam aí se você vai fazer, né? tem várias dicas pras unhas aqui no canal mas às vezes você pode não fazer uma, né? então eu tô sempre trazendo novidades que funcionam pra vocês eu cortei a minha unha eu mostrei no snap, né? a minha unha antes de cortar cortei ela hoje porque ela tava me atrapalhando muito em muitas tarefas pra manusear o celular também ficava arranhando até com a tela do celular novo então pra não cortar do indicador eu cortei essa daqui que vai me ajudar bastante aí nas tarefas cortei ela já no formato quadrado porque daqui a um tempo eu vou voltar para as minhas unhas quadradas novamente mas chega de lenga-lenga vamos pra receita, gente vamos precisar de azeite de oliva extra virgem tá? o azeite de oliva que eu utilizo é esse daqui essa marca aqui que vocês encontram no supermercado vamos precisar de uma colher de sopa do sumo do limão essa receita você pode fazer de duas a três vezes na semana, tá? pra você ter um bom resultado e que você preferencialmente esteja com as unhas sem esmalte o que é que você vai fazer? você vai pegar a quantidade que você quiser do azeite de oliva extra virgem e você vai morna isso sim se você fizer dessa forma que eu estou falando porque tem duas formas de você fazer eu já mornei o meu o meu azeite de oliva coloquei ele em banho-maria é por pouquíssimos minutos só pra ele dar uma leve esquentada pra poder ativar ele não é pra ferver nem esquentar demais nem nada disso é dar uma leve aquecida em banho-maria pra poder ativar ele depois é só adicionar uma colher de sopa do limão porque o limão tem propriedades clareadoras ele ajuda sim a clarear as unhas e ele também é um fortalecedor de unhas se você não sabe e o azeite de oliva ele é nutritivo e ele tem a capacidade de penetrar na cutícula e fornecendo diversos nutrientes pra a nossa cutícula consequentemente fazendo com que as nossas unhas cresçam mais saudáveis então eu vou fazer rapidinho aqui com vocês então você pode fazer esse método que é colocando aqui eu vou colocar já pra vocês verem eu já esquentei a minha misturinha esquentei não, mornei coloco aqui e vocês podem me perguntar se pode reutilizar depois pode reutilizar depois desde que você conserve na geladeira e o limão eu vou colocar uma colher de sopa bom, faz de conta que essa colherzinha aqui equivale a uma colher de sopa né gente então é só misturar e você é só misturar né e colocar as unhas lá deixa cerca de 5 a 10 minutos 10 minutos é bem melhor mas se você ai diga fica gastando azeite olha essas coisas com isso se você não quiser fazer desse jeito o que é que você pode fazer? com as suas unhas com as suas unhas sem esmaltar você pode pegar um cotonete você pode esquentar uma pequeníssima quantidade né do óleo mornar como eu expliquei e acrescentar o limão né e vai pegar o cotonete essa forma é bem mais econômica tá e você vai passando por debaixo das unhas tá e também por cima da cutícula você vai fazer isso em todas as unhas e depois você vai massagear por alguns minutos eu já ensinei a vocês né como fazer a massagem pra estimular a circulação sanguínea que ajuda aí as unhas a crescerem então vocês podem fazer dessas duas formas se tiver ficado alguma dúvida você pode deixar aqui embaixo que eu vou responder eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que vocês façam em casa porque é realmente muito boa tem um post explicativo lá no blog também com essa dica que eu tô dando pra vocês eu vou deixar o link aqui tá pra quem quiser ir lá ler e conferir várias outras dicas pra unha pra pele pra cabelo várias outras dicas que vocês se interessarem também eu vou ficando por aqui vou deixar um beijo pra vocês até a próxima não se esqueça de curtir e de compartilhar o vídeo pra eu saber que vocês gostaram da dica tá bom? tchau